Oi gente, mais um vídeo para o canal. Hoje nós vamos fazer um bolo recheado com gelé de morango e creme de leite ninho. Aí você vai precisar, para o bolo, vamos primeiro para o bolo. Seis ovos, manteiga, leite, farinha de trigo, fermento. Agora, eu vou colocar aqui, vou bater as claras em neve. Vou botar mais seis claras aqui e vou bater. Daqui a pouco eu volto, porque essa batedeira é muito imprevisível. Ó, bati as claras em neve. Você bota a gema, bota uma xícara de açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara, uma xícara, duas xícara, duas xícara, três colheres de manteiga. Três colheres de manteiga, aí como já acabou, depois eu volto. Deixa eu... Aí vai bater. Olha, eu vou bater daqui a pouco que eu volto. Ó, você bate até ficar assim. Então, você vai pegar... Não é xícara de farinha. Uma... Duas... Duas... Colocar três. Que o boleto... Ai, tá demais. Três xícara de farinha. Tira essa... Pra não ficar tão bagunçada. Ai, você vem aqui, ó... Olha só. É que essa batedeira, ela é do tempo de... Ela é do tempo de lampião. Ela tá refesa. Ela já não devia existir no século XXI. Você vai fazer assim, ó. Misturar tudo, ó. Vai ficar uma farinha. Aí ficou essa farinha, ó. Vendo, ó. Misturou, ficou farinha. Agora você vai... Acrescenta. Meia xícara de leite. Vou até bater na mão aqui na batedeira. Ó. Aqui já tá pronta. Agora você vai... Meia xícara de leite. Você vai pegar... As claras em neve. Não vou bater mais na batedeira. Você vai mexer. Caso... Vou mexer todinho. Vou misturar todinho. Vou misturar aqui. Volto já. Depois que você misturou suas claras. E neve. Aí você vem aqui com... Uma colher. E meio de fermento. Aí mistura. Ó. O seu fogo já está aquecido. Pré-aquecido, né? Aí você mistura. Sua forma já tá untada. Olha que massa bonita. Linda. Ó. Já tá... Já tá... Já tá ligada. O fone já tá ligado. Agora eu vou botar aqui na forma. Olha. E vou... E vou... Vamos preparar o creme e o coiso. Ui. Daqui a pouco eu volto. Ó. Você dá uma balançada assim pra... Igualhar. Vou botar no forno. Volto já. Ó. Essa aqui vai ser a geleia de morango. Aqui tem duas caixinhas de morango que eu tava congelado. Eu não vou botar água. Vou botar só uma colher e meia. Uma colher. Aqui tem duas colheres. De açúcar. Tá só uma. E o suco de um limão. E você coloca no fogo. Vai colocando aqui no fogo. Deixa lá no fogo. Deixa no fogo. Vai mexendo de vez em quando. Agora vamos fazer o creme. O creme nós vamos precisar. Uma caixa de leite condensado. Se o bolo for grande, tão grande. Aí você... Coloca duas. Leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Uma caixa de creme de leite. Quatro colheres de leite. Quatro colheres de leite de leite ninho. Leite em fogo. E... Uma. Duas de amido de milho. E um pouco de leite. Sem... É... Sem milho de leite. Mexe tudo. Mistura tudo. E leva ao fogo. E vai mexendo até virar um creme. Daqui a pouco eu volto. Mostra. Ó. O creme tá quase dando ponto. De vez em quando você mexe a geleia. Dá uma machucadinha. A geleia tá quase pronta. E o creme. Volto já pra mostrar ele pronto. O creme já tá bom. Que é o creme. Já tá ótimo. Ó. Tem que... Você desliga. Deixa esfriar agora. A geleia. Desliguei já. Tem que deixar esfriar. A geleia. Vou botar numa vasilha. Vou botar na geladeira pra gelar. Ó. Fica uns... Uns dez minutos. Uns sete minutos, não é? Sete a dez no fogo. Aí fica assim, ó. Vou botar numa vasilha. Vou botar pra gelar. Enquanto isso, o bolo fica pronto. E daqui a pouco eu volto pra nós... Rechear o bolo. Cobrir. O creme, de vez em quando, você dá uma mexida. O creme já tá frio. A geleia quase congela. Não era pra congelar. É só gelada. Mas... O creme aqui, ó. Mistura com creme. Aí mexe. Mistura, ó. Gelé com creme. Tá pronto o recheio. Agora eu vou esperar o bolo sair do forno. Dá uma esfriadinha. Rechear. Olha só. Fica um cheiro. Uma delícia. Olha. Aqui você recheia qualquer bolo. Dá pra você fazer pavê com bolacha. Qualquer dia eu faço um pavê com bolacha. Mostra pra vocês. Volto já pra rechear o bolo. Ó o bolo. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho pra poder desinformar, rechear, regar. Com leite condensado. Você bota uma colher, um pouquinho de leite condensado com leite pra dar uma regada. Ou com água, assim. Eu volto já. Deixa esfriar um pouquinho porque tá muito quente. Nessa aqui eu vou... Ó. Agora eu vou cortar ele pra rechear. Vou rechear aqui dentro da forma dele. Vou cortar. Pera aí. Ó. Vou dar uma cortada aqui. Também. Eu vou fazer tudo dentro da forma mesmo. Ai, tá quente ainda. Condensado com leite. Aí você vem aqui, ó. Dá uma... Uma molhada. Dá uma molhada nesse também. Pra ficar molhado. Fica bem molhada. Vai pegar o recheio. Ai. Vai ser bastante recheio, vamos lá. Ó. E assim, parou. Ó. Ó. você vai pegar isso aqui, aí você pega um pedaço de cobertura de chocolate, essa é meio amarga, não vou botar a caixinha toda porque eu quero que fique um pouco duro, aí você leva ou no micro-ondas ou no banho marinho, eu vou levar no micro-ondas, daqui a pouco você, eu levei no micro-ondas, aí fui botando de 20 em 20 segundos, você vai botando até ver o que desmachou, né, aí mistura, olha, aí essa é a cobertura, eu vou cobrir aqui porque eu não tenho uma uma vasilha grande assim para o chocolate derreter para o lado, mas assim ficou bom também. Aqui você pode colocar, é granulado, os pedacinhos de morango por cima, vou colocar um pedacinho de morango por cima, porque o que eu tinha foi para o bolo, para a geleia. Olha, nossa, tá derramando. Vou partir aqui para nós ver como é que ficou dentro. O dentro, o recheio, o recheio caro, a belau, a belau, a belau, a belau. tá indo. Agora vamos a comer. Aqui é o gelé de morango. Olha que bolo fofo. Olha. Nossa, uma delícia. Espero que vocês gostem. Essa foi a dica de hoje. Tchau. Beijo.